Alguém sabe o que que é isso aqui? O que que é isso? Isso daqui é a nossa Via Láctea, é a nossa galáxia, aonde o nosso sistema solar está inserido. E aonde será que a gente tá no meio dessa, de tudo isso daqui, ó lá? Ó, nós estamos mais ou menos aqui, ó, um pedacinho aqui só, nosso sistema solar. Então imagina que o sol tá aqui, os planetas estão aqui e girando em torno dele. Nós somos tão pequenininhos, né, pessoal? Então olha só quanto a nossa Via Láctea é grande, a gente nem sabe o que que tem aqui no centro ou aqui do outro lado. Pode até ter vida aqui na nossa Via Láctea, a gente não sabe, né? Então olha só como que ela é linda, né? E às vezes num céu à noite, quando vocês não tiverem nenhuma iluminação, né, de postes, de casa, né, principalmente quem mora em fazenda, né, consegue ver às vezes um rastro no céu assim, ó. O que é esse rastro assim? É a nossa Via Láctea, tá? E a gente aqui, ó, esse aqui, ó, e a gente só consegue ver em lugares onde não tem a poluição, ó lá, onde não tem a poluição atmosférica nem luz, tá? Então a gente consegue observar, ó, ela com mais claridade, com mais frequência. Essas aqui são algumas fotos da nossa e de algumas galáxias, ó lá, ó, a Via Láctea, que a gente consegue enxergar desses tipos de lugares, ó. Muito legal, comecem a observar mais o céu à noite que vocês vão gostar, tá, turminha?